Então galera, vamos lá, eu já vou aproveitar e vou abrir chamando esse cara, que é um cara que eu admiro muito e que realmente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas como treinador comportamental, como treinador físico, mas como eu disse anteriormente, acima de tudo e mais importante como treinador comportamental. Por quê? Porque você orientar alguém a fazer uma atividade física, você faz uma faculdade, você adquire um conhecimento, existem conhecimentos diferenciados e pessoas que têm mais ou que têm menos conhecimento. Porém, quando você é um treinador comportamental, você consegue possibilitar, estimular e possibilitar que essa pessoa faça isso, que essa pessoa vá lá e realmente se comprometa e faça. E como diz o servo, que ela cumpra o combinado. Legal, e esse cara, porra, é um cara que tem feito isso com muita excelência. Sérgio Bertolucci tem possibilitado que muitas pessoas mudem sua mentalidade para mudar seu corpo. E essa é a grande tese que eu percebo em todo o dia a dia dele, em todo o trabalho que ele faz. Mude sua mente para mudar seu corpo. E mudando seu corpo, mude sua vida. Vamos lá. Vou trazer pra cá, então, esse cara que... Sérgio Bertolucci. Vem, Sérgio, chega aí, velho. Muito prazer. É gigante em te ouvir. Fala, Sérgio. Tô alegre, Edmárcio. Como é que tá? 110%. Viu a musiquinha que eu separei pra ti aqui, ó? Reparei, reparei. Gostei. Ontem eu fiz um treino com essa música. Ontem eu fiz um treino com a minha galera com essa música aí. De 12 minutos, essa música não parava de tocar. E a gente curtiu bastante com essa música. Essa música, ela motiva, ela ativa, ela dá vontade de fazer alguma coisa, né? E esse é um dos... A gente já pode começar com um dos segredinhos aqui, de algumas dicas aqui, pra se mexer, né? Essa é uma. Bota uma música legal, a música muda a vibração, a música muda a energia, quebra o seu estado, né? E incentiva, dá vontade. Vai escutar uma música boa, uma música que te bota pra cima, uma música que te deixa com vontade de fazer o que você precisa fazer. E pronto. Essa música é uma. Coisa linda, tu viu que legal? O Serjão já chegou dando dica aqui, já chegou arrebentando. E faz muito sentido. Serjão, gratidão primariamente por estar aqui presente nessa live. Cara, demais. É um prazer estar contigo por diversos motivos. E acima de tudo pela tua energia, tua capacidade de gerar essa transformação e essa mudança. Realmente, quanto mais a gente trabalha essa mudança na vida das pessoas, melhor. Porque mais a gente se sente útil pro mundo fazendo uma missão. Isso é o que eu vejo acontecer contigo. Como eu citei anteriormente, um dos grandes diferenciais que eu vejo é a tua capacidade de gerar essa transformação. Possibilitando que as pessoas realmente queiram fazer com que a vida se torne uma vida melhor. E eu coloquei ali três fatores interessantes, que é assim, mude sua mente, mude seu corpo, mude sua vida. Quando você muda sua mente, você muda o que você quiser. E se você muda o seu corpo, você pode mudar a sua vida. Então, gratidão, Serjão. Perdão por ontem. Perdão a toda a galera aí que ficou na expectativa. Nós tivemos essa situação em relação ao Instagram. Mas faz parte do jogo. E aí prometemos que hoje o modo 110 estaria ativado. Estamos aí pra fazer essa diferença na vida da galera. Então, faz sentido pra ti isso, Serjão. Que quando uma pessoa, ela muda a mentalidade dela. E o primeiro estágio pra conseguir ter uma prática de atividade física. Pra ter uma mudança no seu corpo. E, consequentemente, uma mudança na vida. É mudar a mentalidade. E mais uma pergunta. Faz sentido pra ti que quando você pratica atividade física. Você se conecta com o Criador. Isso faz sentido? Demais, demais. Márcio, a honra é minha de estar aqui. Tu sabe que eu te admiro pra caramba. Tu foi um cara que, pra mim, fez eu ampliar meu campo de visão. Fiz uma formação coach contigo. Fiz outras formações também. Aprendo muito. E o Sérgio, antes de conhecer o Márcio, era um. Depois de conhecer o Márcio, se tornou outro. Então, quem tem que estar honrado aqui sou eu. Obrigado mesmo, viu? A mudança, ela acontece de dentro pra fora. E um forte exemplo disso é a quantidade de pessoas que estão acima do peso. Demais. 30, 40, 50, 60 quilos. E vão fazer uma bariátrica. Aí fazem uma bariátrica. Perdem 50 quilos. Só que por que que perdem esses 50 quilos? Perdem porque não conseguem comer. É uma cirurgia agressiva. Uma cirurgia que não te deixa com condições de comer. Por isso a pessoa não come. Então não come porque é proibida de comer. Não aguenta. Não consegue comer. Mal tomar água. É muito agressivo. Só que com o passar do tempo, o estômago vai cicatrizando. A cirurgia vai curando. O pouquinho e pouquinho e pouquinho que pode comer vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. E ele vai como se fosse uma porta de cadeia que não pode sair. E vai se soltando, abrindo os cadeados ali. Abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui. Até que chega uma hora que abre a porta de vez. E ele volta a comer como comia. E volta a engordar como tava. Porque o corpo foi se adaptando e conseguiu voltar a fazer o que fazia. A mudança não ocorreu. A mudança interna não ocorreu. Na verdade, aconteceu uma mudança. Não aconteceu uma transformação. Quem muda, muda e volta ao estado original. Porque mudar e desmudar é muito simples. Agora, quem se transforma, se transforma de vez. Não volta ao estado atual. Uma vez que você vê, jamais você desvê. Uma mente que expande, jamais volta ao tamanho original. Quando você se transforma, você não volta a ser quem você era mais. Você segue um fluxo. Você segue o progresso. E você não aceita mais ficar daquele jeito. Mas pra que isso aconteça, é preciso essa mudança interna. A mudança da mente, da mentalidade. A mudança que o corpo oferece. Eu concordo que a mente tem que mudar. Claro que tem que mudar. Não tem como. Você cria os seus padrões. E os seus padrões criam você. Se sou eu que crio os meus padrões, os meus padrões me criam. Não é a minha genética. Não é porque eu nasci no sul, no norte. Porque a minha avó tem origem indígena. Porque todo mundo na minha família é gordo. Não é por isso. São os meus padrões que formam quem eu sou. Só que sou eu que crio os meus padrões. Tá bom. Mas os teus padrões, tu tem eles há 20, 30, 40, 50 anos. Tudo bem. Agora quebra esse padrão. Faz diferente. Não é fácil? Não. Mas é pelo certo. Eu preciso quebrar o meu padrão. E quando eu quebro o meu padrão, dá uma desorganizada na coisa. Porque eu faço sempre daquele jeito. Eu sempre faço assim. E a resposta que eu mais escuto, e eu acredito que tu também escuta. Mas eu sempre fiz assim. Caramba. Eu sempre fiz assim. Inclusive, eu fazia assim e dava certo. Mas não é porque uma vez deu certo que vai continuar dando certo. Eu acredito que todo mundo que tá aqui, antes pegava um telefone e dizcava assim. Mandava uma carta, ia redigir a carta. Botava no correio, botava um selinho na carta e mandava. Funcionava, funcionava. Funciona hoje? Não funciona mais. Não é mais assim. As coisas vão mudando. E se você não aprende o novo, se você não desaprende o velho, você não consegue seguir acompanhando, muito menos estando à frente daquilo. Estando à frente dos outros, né? Então, essa mudança, ela tem que ser interna. A mudança tem que ter uma mudança de mentalidade. Só que tem uma sacada, Marcio. Que nesses meus 23 anos, mais de 23 anos, treinando pessoas através do corpo. Porque eu comecei a minha trajetória treinando as pessoas pelo corpo. Treinando o físico. Como 99,9% dos professores de educação física, eu entrei pensando no corpo. Foi assim. Eu admito aqui, é óbvio. Eu entrei pensando que o corpo e pronto. Só que nesse meio tempo, na jornada, eu fui percebendo que se os meus padrões são quem me formam, eu preciso ajustar a minha mentalidade. Eu preciso compreender as coisas de outras formas. Eu preciso estudar para isso. E eu preciso estudar. O que eu digo é estudar eu mesmo. Eu preciso saber como lidar comigo, para que eu consiga lidar com os outros. E percebendo essa mudança, eu cheguei num ponto de equilíbrio, onde, através do corpo, você consegue também mudar a mente. A mente muda o corpo, mas o corpo também muda a mente. E o corpo muda a mente porque é ele que parte para a ação. É ele que executa. A grande verdade é que é um todo. Não é o corpo ou a mente ou o espírito. É um todo. E esse todo tem que estar conectado, tem que estar em sintonia. E essa sintonia vem pelo mais forte. Talvez para ti, Márcio, seja a mente. E a tua mente conduz o teu corpo. Talvez para mim, seja o meu corpo. E o meu corpo conduz a minha mente. As pessoas são diferentes. Talvez para outros, o meu lado espiritual seja muito mais forte. E é ele que vai comandar as minhas ações. E tudo bem. Cada um tem que perceber para conseguir compreender as suas ações e ver qual é o seu ponto mais forte. E falando de ponto mais forte, uma área de alavancagem, onde eu consiga colocar a minha energia nesse meu ponto. O meu está muito claro. É o meu corpo. Mas o meu corpo mostra para a minha mente que eu sou muito mais capaz, que eu tenho muito mais coragem, que eu tenho muito mais confiança, que eu consigo executar, que o corpo aguenta sim. Eu percebi que o corpo aguenta, Márcio. O corpo aguenta, cara. Não tem raia. Eu vou morrer. Ela não vai dar. O corpo aguenta. Quem não aguenta é a mente. Estou falando no meu caso. Quem desiste é a mente. Quem sustenta também. Mas o corpo aguenta, cara. Bota ele para se mexer que ele vai. Ele vai. Só precisa estar conectado aqui. E assim as coisas vão acontecendo. E você, a cada vez que percebe, caramba, eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu fui lá e fiz. Sobe de nível. Porque você acabou de se perceber muito mais capaz. Não foi alguém chegando para mim e dizendo, cara, tu é foda, hein? Cara, tu é bom, hein? Cara, tu é muito bom. Ou ao contrário, né? Ah, cara, tu não nasceu para isso. Tu é fraco. Não, não faz isso. Que é o que mais tem. E é isso que as pessoas acabam dando muito valor ao que os outros falam. E aí as pessoas têm esse tipo de identidade. Que é a identidade que o outro te deu. E às vezes esse outro é um ninguém. Mas esse ninguém está falando para você que você não é capaz. Às vezes o outro é alguém muito relevante. É sua mãe. Seu pai dizendo. Dizendo que você não nasceu para isso. Ah, vai jogar futebol? Rapaz, perna de pau. Ei, segurião, perna de pau. Está lá o pai acabando com as suas capacidades. E a gente sabe que tudo na vida é o treino. A vida é um treino. Treino para quê? Para qualquer coisa. Quer aprender a ler? Gosta de ler? É treino. Imagina se eu vou pegar um livro desse tamanho e vou ler um livro. Se eu não tenho o hábito de ler, eu preciso treinar. Eu vou ler uma página, eu vou ler duas, eu vou ler três, eu vou ler dez. E assim vai. E essa conexão toda, eu acredito, Márcio, é que tu me fez duas perguntas, acredito que essa conexão é o ponto chave, é o ponto da mudança. Quando conecta o corpo, a mente e o espírito. A gente fez uma sala no Clubhouse e o Márcio, o Márcio foi espetacular, o Márcio foi bom demais, o Márcio, aliás, é bom demais, né, Márcio? E eu fiquei, puxa, eu podia ter gravado aquilo ali, porque foi, cara, aquele nosso papo no Clubhouse foi genial. E o Márcio disse uma coisa, Márcio, que eu anotei, agora tem que achar, né? Uma vez tu me disse assim, tem que anotar, mas tem que saber onde é que anotou. Mas tá anotado aqui, Tá anotado aqui. Tu disse que a mente é o intermédio entre o corpo e o espírito. E eu achei isso espetacular. Eu não tinha ouvido ainda ninguém falar sobre isso, mas a mente é o intermédio entre o corpo e o espírito. e tem que rolar essa conexão, é como um pescoço. Não adianta só a minha cabeça ou só o meu corpo, eu tenho que ter um pescoço pra que isso faça esse fluxo, essa sintonia. E eu achei demais essa tua frase, Márcio. Topi, sabe por quê, Sejão? Porque na realidade é o seguinte, bom, primeiro, faz sentido pelo visto, então. Na realidade, isso é meio, tô ouvindo agora, apesar de não ter escutado antes, pra ti isso parece lógico, porque na realidade isso é óbvio. E o que tu citaste é uma coisa muito interessante, por quê, né, cara? Porque fazer essa troca com pessoas sábias é muito interessante, né, cara? Eu achei que eu fiquei arrepiado aqui porque é um doatório. É foda, né, cara? O conhecimento é uma coisa que expande, ele expande a mente, ele expande as possibilidades, ele abre horizontes. E o Sérgio é um cara que tá sempre tocando pra frente, sabe? Ele é um cara que ele olha pra frente o tempo inteiro, velho. É incrível. Todas as vezes que eu converso com esse cara eu saio dessa conversa, seja ela qual for, com uma nova perspectiva, com uma nova possibilidade. Porra, demais. E o que tu comentaste em relação ao conceito de corpo, mente e espírito é o seguinte, a mente, ela tem essa possibilidade, por quê? Porque ela é o poder criador, é onde tá todo o processo de criatividade. Então é muito interessante de entender o que tu citou anteriormente sobre o conceito do corpo, né? Ah, uma pessoa, ela tem uma área de alavancagem pelo corpo, então ela alavanca, ela melhora a mente pelo corpo, outra melhora a mente pelo espírito, porque colocando ela no meio, só que realmente existe um fluxo de comunicação, um fluxo de comunicação que diz o seguinte, se meu corpo tá foda, eu tô bem com meu corpo, há uma tendência que a minha mente esteja boa. Por quê? Porque corpo, como eu citei anteriormente, te conecta com o Criador, quando tu cuida do teu corpo, tu tem um autocuidado, autocuidado tem a ver com autoresponsabilidade, ou seja, você está dizendo, cara, olha só, tô cuidando aqui do bem maior que tu me deu, pra que eu possa vir pra esse mundo, pra essa vida terrena e evoluir. Mas eu não consigo evoluir, velho, se eu viver 30 anos, se eu viver 20, se eu morrer de uma situação cardíaca, se eu tiver um câncer, se eu tiver um câncer, eu não vou dar meu melhor, entende? Agora, claro, se eu tiver um câncer, se eu vencer esse câncer, talvez essa seja a minha missão, talvez essa seja a minha grande barreira, o meu grande desafio, a minha grande provação aqui nessa terra. E aí eu vou lá e venço isso. Mas por quê? Porque eu consegui tirar do meu corpo aquela doença temporal e conseguir colocar nele a saúde que ele merece ter. Porque quando eu faço isso, velho, eu saio com a minha mente muito mais potente e eu começo a provar pra mim que eu sou foda, porque quando você consegue condicionar seu corpo a um corpo adequado, onde você tem um corpo bonito, com uma formação que você olha no espelho e diz, puta, eu gosto do que eu tô vendo. Eu me gosto. Isso é amor próprio, caraca. Quando você consegue fazer coisas, ter atividade física, ter movimentação, quando você consegue fazer o que você quer fazer, é natural que a sua autoestima esteja mais elevada. E por quê? Porque você amplia a sua capacidade. você diz, porra, velho, se eu sou capaz de fazer isso, eu posso fazer o que eu quiser, meu. É óbvio que eu posso. Entende? Esses dias eu vi um vídeo do Célio, o Célio estava na beira da piscina lá, daí ele foi fazendo um movimento bem curtinho até a perda e voltou, e depois ele... Caralho, é isso, tá entendendo, velho? São os desafios. A primeira vez que ele conseguiu fazer a cambalhota aquela lá em pé, com certeza isso mostrou pra ele o que porra, eu consigo, tá entendendo? Ele foi lá ver os caras que fazem, acompanhou alguém e disse, cara, vou fazer essa porra aí, meu, acho que é possível. Aí ele foi lá fazer e, puta, será que dá? Será que dá? A primeira vez não foi tão fácil, caiu, foi ruim, até machucou, doeu, puta, quase quebrei o pescoço, caralho, meu. Não, eu vou fazer diferente, eu vou de novo. Então, é aquela evolução passo a passo, é o acreditar e por isso que quando você trabalha a sua mente, ela cria essa conexão, você tem uma possibilidade de partido mental, de partido físico, partido espiritual e tem um fator interessante, Sérgio, que é o seguinte, eu dividi aqui os quatro pilares da melhor versão em corpo, mente, espírito e alma. E por que eu trago a alma? Porque a alma é outra coisa, velho, a alma é energia, energia que te conecta, te conecta com o teu ser superior, com o teu eu superior, com a tua essência, a tua alma que te coloca numa nova perspectiva. Quando tu consegue tirar essa conexão, o teu ser se expande universalmente, porque agora tu está dentro dos teus valores, tu é muito maior do que tu era antes, agora, velho, jamais tu vai estar conectado com a tua alma, com a tua essência superior, se tu estivesse se sentindo frágil, fraco, se tu estivesse se sentindo de alguma forma incapaz e alguma coisa é certa, se você acorda todos os dias e cuida do fator fundamental e veja bem, a atividade física não tem a ver com você ficar bonito e naturalmente assim também te deixa, porque te deixa com a autoestima de uma pessoa foda e não importa se você não tem uma aparência melhor de todas, mas quando você está bem no seu corpo, você chega num ambiente e a sua energia expande, não tem a ver com a beleza do corpo ou da carinha que você nasceu, mas tem a ver com a beleza que você é capaz de emanar para o universo com o qual você está presente temporalmente e quando eu me refiro a isso, eu me refiro ao quanto você consegue atingir, por quê? Porque quanto mais energia você emana, mais pessoas você alcança energeticamente falando e isso tem a ver com como você se sente, com a forma que você se sente aí dentro de você e esse é o grande diferencial. Agora, quando você tem um corpo que possibilita isso, porque tudo vem através do corpo, se nós pegarmos o livro Força vs. Poder, Poder vs. Forças do Hawkins, ele fala sobre as vibrações, então, quer dizer, o Sergiano esses dias falou, inclusive no Clubhouse lá, falou sobre a vergonha, não fala vergonha, pode até ter timidez, faz muito sentido, estou escrevendo um livro que é a linguagem de sucesso, onde eu escuto exatamente as palavras. Esse aí, eu fui lá no site da linguagem de sucesso, Marcelo, está aí, eu peguei ali na hora, vou dar uma aprofundada aqui, foi muito bom, mas, cara, foi demais, tipo, não tem vergonha, não fala que você tem vergonha, porra, porque vergonha ela vai além, vergonha é ser inadequado, vergonha é quando você se sente uma pessoa inadequada diante de uma situação, vergonha é quando você não se sente merecedor de ser quem você é, vergonha é quando você quer esconder sua verdade, então, veja bem, eu não tenho por que fazer isso, agora você pode ser um pouco tímido, porque você tem determinadas crenças que te limitam em relação a isso, e o que o Sérgio citou agora, que eu anotei tudo aí que ele falou, quase tudo, ou o que pude, quebrar padrão, porra, nós temos que quebrar determinados padrões, e uma quebra de padrão, ela está ligada a uma quebra de rotina, está ligada a uma quebra de gatilhos mentais, trigger points, porque você tem que quebrar esses gatilhos mentais, porque você tem aí dentro da sua mente, do seu cérebro, do seu conceito, o que nós chamamos de neuroplastia, o que é uma neuroplastia, é quando você tem um caminho neural que está condicionado, entende? Quem é que está por aí, Jair? Meu filho está indo para o colégio, te lembra que eu falei que aqui parou tudo, o colégio, voltou hoje, então a minha mãe está aqui em casa, e aí a minha mãe vai levar ele, ele veio aqui, cara, não, e eu tenho que tirar muito o chapéu para esse guri, cara, que guri, cara, ele tem aula de manhã, ele acorda antes, ele está arrumado, ele acorda com um sorriso no rosto, ele quer ir para a aula, ele chega em casa, ele faz os temas, cara, nossa senhora, cara, eu acho que eu fiz assim, eu era ao contrário, eu era completamente ao contrário, e para eu educar o meu filho, eu fui para que ele não fizesse o que eu fazia, sabe? Eu acho que isso é outro papo que a gente pode falar outra hora aí, Márcio, porque a gente, às vezes, por ser de um jeito, a gente transmite aquele jeito, mas se esse jeito não me fez tão bem, poxa, eu tenho que transmitir diferente, e isso, eu fico, cara, eu fico aqui orgulhoso pra cacete quando eu vejo isso aqui, porque eu consegui fazer com que ele fizesse diferente, eu tinha uma crença, um troço que me limitava, uma dificuldade com ir para o colégio, sabe, com essa conexão de chegar num lugar, até eu estudei em 12 colégios, e sempre essa mudança e mudança e mudança e mudança e isso pra mim era pouco fácil e aí eu consegui passar isso pra ele e encara super bem, eu fico muito orgulhoso disso, é tipo, é um assunto que a gente pode falar outra hora aí sobre educação, né, educação, mas que tem total, tem tudo a ver também com a sua educação em relação à saúde, à atividade física, à alimentação, à sono, à respiração, a comportamento e que se o seu pai, a sua mãe não te passaram um hábito, vamos dizer assim, mais saudável, né, de atividade física, você não tá crucificado, você não tá, não, a minha família não fazia, então eu não faço, tá aí a quebra de padrão, pô, faz diferente, vai fazer, o meu pai não era um cara do esporte, eu não faço atividade física e gosto de esporte porque o meu pai foi a minha referência como atleta, não, meu pai não era atleta, meu pai não, muito devagar pra se mexer, pra fazer alguma coisa, tem todas, né, o outro lado do meu pai que eu consegui filtrar e trazer as coisas boas dele pra mim, mas não foi o lado de atividade física, e como é que eu fiz isso, pô, como é que eu fiz, se eu fosse só olhar pro meu pai, eu não ia fazer atividade física como eu faço hoje, então eu acho que é um papo bem interessante a gente botar aí outra hora também, pra gente trazer aqui e abrir um pouco mais o coração esse lado da família aí, porque eu sinto, assim, quando eu vim chegar aqui eu falo, yes, consegui, velho, consegui passar pro cara uma coisa que eu não fazia, sabe, então eu vou vendo essa evolução dessas crianças, cara, o quanto que eles já são mais espertos, o quanto que eles estão conectados, que eles estão ligados, e quando eu falo em desaprender e aprender, eu quero falar uma coisa aqui, Márcio, que é, a gente tá vivendo num momento onde todo mundo tá falando muito de se conectar, a gente tem que tá conectado, tem que ter conexão, tem que tá com as pessoas, tá, virtualmente, né, que seja, mas virtualmente a gente tá conectado aqui, mas tem uma coisa que é muito, muito forte aí, que eu também percebi nesse meio tempo, que é exatamente ao contrário, a desconexão, é preciso desconectar, pra eu me conectar com novas pessoas, pra eu me conectar com novos hábitos, pra eu me conectar com novas ações, eu preciso me desconectar de ações que só me puxam pra baixo ou que me travam, eu não posso estar conectado com pessoas que a vida inteira eu fiquei conectado e que me seguraram, pra que eu não saísse da média, pra que eu não fosse uma pessoa 110%, e esse conceito de 110%, eu sempre deixo bem claro que eu peguei ele no março mesmo, eu uso muito o 110%, mas eu aprendi com o março que o 110% é fazer mais do que uma pessoa comum e pronto, é só isso, é fazer mais do que uma pessoa comum, só que a maioria, os comuns, eles querem que você viva com a maioria, viva como a maioria, e por isso eles te seguram, pra que você esteja sempre nessa média, pra que você faça parte dessa média, porque se você se destaca, eles se sentem menos, e a média, a maioria, os medíocres, o vida mais ou menos, esses querem fazer assim, não, não, não vai, cara, não vai, Sérgio, não vai, o Sérgio começou a explodir, o Sérgio começou a crescer, vem pra cá, para com isso, não é pra ti, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, os caras querem te chamar pra média, cara, e a média arranja apelido pra quem é acima da média, a média arranja apelido pra quem é abaixo da média, a média se acha superior, mas a média só zomba pra que você fique constrangido e não queira sair da média, e eu acredito que tem muita gente aqui que tá vivendo essa situação, porra, cara, mas como é que eu vou começar, um exemplo, tá, como é que eu vou começar a fazer stories e falar da minha vida e não sei o que, se eu não sei quem fala que, ah, parece blogueirinho, ah, virou blogueirinho agora, blogueirinho, cara, blogueirinho é um estilo, o blogueirinho nada contra, mas o blogueirinho não tem comparação contra um criador de conteúdo, alguém como o Márcio que chega aqui e passa o que passa de conhecimento, que blogueirinho não tem nada a ver com blogueirinho, o blogueirinho é um estilo, tudo bem, é que nem o cara que vai treinar e é o cara que só fica se olhando no espelho, que só fica ali se olhando no espelho, vai comparar alguém que busca ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais longevidade, mais bem-estar, se sentir bem, que propaga isso, vai me comparar com um cara que fica olhando se o braço cresceu um centímetro ou dois? Tem muita gente que fica me perguntando quanto é que tu tem de braço, Sérgio? Não sei, cara, eu nunca medi. Quanto é que tu tem de percentual de gordura? Não sei, porra! Eu nunca fiz uma avaliação para ver a minha barriga se tem ou se não tem. Eu não fiz bioimpedância, eu não sei, cara. Ah, mas não é possível, como é que tu não sabe? Cara, eu olho no espelho e tá bom, pronto. Eu não preciso de avaliação física. Quem tá precisando de uma avaliação física é quem tá muito acima e o cara tem que tomar um choque para ver, olha, velho, tu tem que perder 20% de gordura, tu tem que emagrecer não sei quantos quilos. Mas mesmo assim, me diz uma coisa, jura pra mim que você que tá 20, 30 quilos acima do peso, você precisa de uma avaliação física pra falar pra você que você tá acima do peso ou que você tá com excesso de gordura? É sério! Se você se olha no espelho, tu não tá vendo, não? Não tá vendo essa barriga grande? Não tá vendo um bundão, um colchão, um bração? Porra, tá olhando ali, cara. Só que precisa disso aqui, do papelzinho, pra dizer? Ai, que loucura, né? As pessoas precisam, precisam, sei lá, precisam tomar um, precisam da comprovação, mas tá ali, tá olhando, tá vendo. E aí eu não, eu acredito que assim, se você ficar olhando pros mais ou menos e ficar fazendo o que os mais ou menos fazem, você vai ser mais ou menos. A ideia é que você seja 110%, que você passa mais do que uma pessoa comum e é muito simples isso. É um novo padrão. é um padrão que você vai adquirindo com o tempo, ninguém muda do dia pra noite, mas ele vai se formando, ele vai se formando. E como é que se forma esse novo padrão 110%? Nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. É muito simples, é todo dia, o dia todo. Não é? Hoje eu fiz isso 110%. Não! Não é só isso, cara. Só isso. foi só uma coisa. Foi 5 minutos que você fez no seu dia. Só que o dia tem 24 horas. Talvez você durma 5, 6, 7. Mas e o resto, cara? Por causa de 5 minutos você vai ficar achando que você é um fodão? Não! Tem que ser o dia todo. Tem que ser todo dia, o dia todo. Aqui, ó. Fica na minha mente, fica assim, Márcio. Todo dia, o dia todo. 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 Porque se no almoço eu comer frango e salada e postar na internet, frango com salada, só no almoço, e o meu café da manhã, e as porcarias que eu comi de manhã, no meio da manhã, de tarde, antes de dormir, final de semana. Só que o cara vai lá e posta a fotinha do almoço e aí fica achando. Agora eu sou saudável. Agora eu sou. Todo dia, o dia todo, se não é. 110% é um conceito que eu trouxe para os princípios de um super-humano, né? Eu desenvolvi os 10 princípios de um super-humano. E os 110%, Márcio, peguei de ti, aprendi, coloquei em prática e está sempre aqui na minha mente para que eu realmente seja acima da média. Top demais, Sérgio. Eu quero fazer um comentário rápido sobre a seguinte situação. Estou comentando algumas coisas que são muito, muito interessantes. Primeiro, o conceito da alimentação. Tem uma frase interessante de Hipócrates que me diz o seguinte. Seu remédio é seu alimento. Seu alimento é seu remédio. Ou seja, se nós pegarmos Hipócrates, que é 400 anos antes de Cristo, ou seja, 2.400 anos atrás, um cara que criou um conceito que eu aplico dentro das formações de coaching que chama-se Os Quatro Temperamentos Humanos. E esse cara é considerado também conhecido como o pai da medicina. Se você chegasse nele e dissesse eu estou doente, ele dizia o que você está comendo, o que está te fazendo ficar doente. O que você está pensando o que está te fazendo ficar doente. Então, esse era o conceito de Hipócrates fundamentalmente condicionado ao contexto da alimentação e etc. E quanto ao conceito da zona de conforto ou ainda da quebra de padrão que foi citado muito e que estou muito com muita excelência é o seguinte. Quebrar o padrão não é uma coisa tão fácil porque como eu estava falando anteriormente o cérebro ele constitui o que é chamado de neuroplastia. O que é o neuroplastia? É um movimento já condicionado do cérebro. Ou seja, o hábito que te condiciona a um movimento inconsciente. Ou seja, você nem pensa para fazer quando você vê que você está fazendo aquilo. Isso é chamado de neuroplastia. Então, qual a neuroplastia que está dentro de você em relação a sua alimentação em relação a sua atividade física em relação ao seu bem-estar estar bem? O Sérgio me fez a seguinte pergunta quando nós abrimos o Clube House o que é saúde para você? E eu fiz questão de perguntar aqui como está a sua saúde mas a pergunta do Sérgio me fez foi essa o que é saúde para você? Marcio, qual o teu conceito de saúde? Ele disse, cara, bem-estar. Saúde é bem-estar. Por quê? Porque se eu inverto essa palavra bem-estar é o mesmo que estar bem. Então, você pode ter saúde mental física, espiritual emocional você pode ter saúde depende de como você está. Então, o seu estado atual indica a sua saúde porque se a sua mente não está legal ela vai influenciar no seu corpo. Seu corpo é terreno é o que você tem aqui que consolida que diz, cara é assim, tá aí então eu conheço um monte de intelectual foda pra caralho que pegou câncer e morreu. Então, não adianta só tu tratar tua mente tem que ter um equilíbrio. Quando nós falamos sobre estresse estresse nada mais é do que o desequilíbrio da sua mente e do seu corpo. Esse é um fundamento básico do conceito e por isso a mente está no meio nesse fluxo aí. desequilíbrio mente e corpo é o que gera dor de estresse. O cara, eu sempre digo a seguinte situação quando eu explico ali os cinco pilares da saúde. Quando um neguinho vai fazer atividade física etc e tal e ele faz atividade física todos os dias ele se sente melhor no dia seguinte ele se sente melhor na sua vida. Isso por quê, porra? Porque quando ele faz atividade física o resto automaticamente começa a se equilibrar. pega o cara que trabalha correndo atrás do caminhão do lixo lá o gari pega o cara que trabalha numa obra o pedreiro pega um cara que trabalha com esforço físico direto velho, diário e vê se fica se esse cara tem um nível de estresse elevado. A tendência é que esse cara tenha um nível de estresse muito mais baixo do que os outros e pesquisas comprovam isso. Por quê? Porque o cara chega de noite em casa e fala assim ó porra brother caiu entende velho agora tu pega o neguinho que trabalha o dia inteiro no escritório e fica ali a mente do cara não para chega de noite ele lê livro o cara é intelectual pra caralho conhece pra cacete mas não dorme brother o cara tem que tomar ante tudo pra conseguir dormir o cara tem que tomar um gole de uísque pra conseguir dar uma relaxada não tem que tomar um vinhozinho que é pra dar uma relaxada entendeu? Por que que precisa dessa porra brother? Porque definitivamente tu não tá fazendo teu corpo entrar num fluxo adequado então o cara que tá lá de pedreira fazendo correndo atrás ele nem sabe direito mas ele chegou em casa de noite ó pum bojô dormiu direto acorda no outro dia com toda uma renovação dentro dele e por que? porque ele cuidou do corpo então esse é o primeiro conceito segundo fator importante que eu quero trazer sobre zona de conforto cara a zona de conforto ela tem um movimento tá? pra você sair da sua zona de conforto você está numa zona de conforto qual é a sua zona de conforto? está fazendo o que você faz você é foda você é foda mesmo legal então você está na sua zona de conforto não importa o quão foda você é não importa então se você vai fazer algo a mais pra sair da zona de conforto que você está e ser mais foda ainda e ser 110% é fazer mais do que é pedido mais do que é prometido mais do que é esperado por você também não é só o que é esperado pelo outro é mais do que é esperado por você isso é 110% ah hoje eu sou 110% 110% por que porra está fazendo o que? a mesma coisa que fez hoje 110% um caralho agora tu é 110% quando tu faz mais do que fez ontem quando tu faz mais do que é pedido do que é esperado o cara te comprou não sei o que lá e você entrega pra ele cara mas eu entreguei o que ele pediu isso não é 110% 110% é quando você dá um pouquinho mais sabe e aquela pessoa sai dali dizendo puta esse negócio é legal é diferente olha só o cara faz tudo isso e depois no final ainda dá um sorriso ele me entrega bem ele tem um jeito de fazer diferente ele tem todo um cuidado que ele entrega lá o conteúdo a forma que ele entrega como ele faz a música que ele bota pra abrir seja lá o que for mas tem um 110% ali isso é 60% agora pra fazer isso tem que sair da zona de conforto e pra sair da zona de conforto você passa por uma zona chamada de zona de esforço a zona de esforço é quando você começa a fazer mais isso é comum o cara vai fazer atividade física começa a seguir o Sérgio e o Sérgio está lá seguindo o Sérgio agora fodeu vamos fazer eu segui o Sérgio o Sérgio é foda comecei bota lá e aí ele diz cara isso aí já comprei até o curso do Sérgio comprei um tênis novo pra caralho tudo lá zona de esforço ele começou a fazer o movimento de zona de esforço só que agora eles chegam numa zona chamada de zona de perigo sabe qual é a zona de perigo a zona de perigo é quando ele começa a abrir mão a quebrar padrões a fazer o diferente isso é a zona de perigo então olha só velho muito mais complexo pra sair da zona de conforto do que você fazer o novo é você deixar o velho tá entendendo porque o velho te acompanha ele vai contigo onde tu for porque ele faz parte de ti o que é pior tá acostumado com ele é a tua zona de conforto você sabe o que é interessante sabe aquele relacionamento que é uma merda sabe aquele relacionamento que é uma merda que você chega em casa a pessoa tá mal humorada a pessoa só te bota pra baixo a pessoa que tá do teu lado casada contigo namorando contigo fica te dizendo toda hora vai fazer isso rapaz essas frescuras atividade física vai trabalhar rapaz tá entendendo então tá do teu lado ali te dizendo isso o tempo inteiro um relacionamento de merda seja ele qual for e de repente você sai do relacionamento um dia e você decide sair do relacionamento um dia mas aí todos os seus vícios que te condicionam a ele começam a bater na sua cabeça e dizer mas eu tô sentindo falta mas é uma merda mas é uma merda que eu conheço tá entendendo porque o que o ser humano mais tem medo é do desconhecido então agora você se colocou nessa zona de desconforto chamada desconhecido e sabe por quê? porque agora você não tem controle sobre isso porque aquele indivíduo que tá ali do teu lado te xingando falando mal de você não te elogia porra nenhuma só fala mal é é entende? um elogio zero e esse cara e essa mulher que tá do teu lado fazendo isso sabe o que acontece? tudo bem né é uma merda mas eu conheço é uma merda mas eu sei o que é eu domino então zona de conforto tem a ver com medo do novo zona de conforto tem a ver com quebra de padrão e por isso eu trouxe isso porque o Sergão citou anteriormente a questão de quebra de padrões quando você é capaz de quebrar seus padrões você muda muda pra onde? pra onde você quer ir porque uma coisa é certa velho a cada escolha uma renúncia então pense o que você vai renunciar pra optar pra ir pra cima dessa sua nova escolha pra que essa nova escolha seja a sua melhor versão e te coloque na melhor vida que você quer e você pode Sergão estamos finalizando aqui sabe que era só 37 e até passando contigo eu podia ficar 10 horas que tu é foda demais eu vou deixar tu fazendo pelas considerações finais aí pra finalizar pra gente deixar e vai ficar salvo sim vai ficar salvo pra galera lá no meu no meu youtube depois eu boto aí pra galera poder seguir lá é que a gente aqui entregou 110% né Marcião a gente foi além do combinado a gente foi além do que foi pedido e tem uma galera a Sabrina meu irmão é uma galera aí muito top aí também que a gente sabe que que tá tá nesse processo de transformação muitos já se transformaram a transformação ela não termina a transformação ela segue pro resto da vida transformação ela não é pro verão não é pra uma ocasião é pro resto da vida é pra sempre por isso todo dia todos os dias e o que eu queria trazer aqui pra pra fazer uma consideração final claro que primeiro né dizendo que eu anotei pra caramba eu sempre aprendo junto com o Márcio é sempre muito bom sempre muito bom aqui é bom também o grupo que se forma e o grupo que se forma aqui é um grupo que manda mensagem que soma né manda umas mensagens boas e que já já dá uns uns insights pelas mensagens também então parabéns a todos que estão aqui dá pra ver uma transformação ocorrendo no processo né no processo de estar aqui de pessoas que eu não vi há algum tempo também e que estão ali legal Jones um abraço cara um abraço aí pra todo mundo que contribuiu né que é isso aí que a gente precisa a gente precisa contribuir pra crescer só cresce quem contribui mas o que eu queria deixar de consideração final aqui é que você que tá buscando conhecimento seja do seu corpo da sua mentalidade da sua espiritualidade você não recebe pelo que você sabe você recebe pelo que você faz com o que você sabe e essa é a grande sacada partir pra ação colocar em prática parar de ficar no campo do saber e aplicar o que você ouviu a informação que chegou pra transformar ela em conhecimento em sabedoria mas pra colher resultados diferentes esse é o principal não adianta ficar sabendo é muito comum conversar com as pessoas e no meio da frase o ouvinte falar assim ah, eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei ah, eu ouvi o não sei quem falou eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei eu sei, eu sei mas você colocou essa esse conhecimento em prática e quando eu digo que você não recebe pelo que você sabe e sim que você recebe pelo que você faz com o que você sabe tá diretamente ligado ao financeiro sim também você vai receber muito mais quando você coloca em prática o seu conhecimento você vai receber muito mais saúde quando você coloca em prática movimento na sua vida pra que você fique com o corpo mais sarado pra que você fique com mais energia com mais disposição com mais condicionamento com menos gordura com a musculatura mais fortalecida eu acredito que 90% no mínimo 90% tá? tô chutando um número aqui, Marcio mas a grande maioria das pessoas sabe cuidar da saúde sabe que precisa fazer uma atividade física sabe que precisa se alimentar bem dormir bem ter uma mente tranquila ter os comportamentos adequados todo mundo sabe e por que que não faz? porque só sabe cacete e de que adianta saber encher o rabo de cerveja o que que adianta saber eu encontrei um cara na praia eu tava aqui em Jureirê gravando um vídeo e o cara passou por mim e disse assim porra, Jejão e aí, cara faz teus vídeos me fala sobre a tua alimentação aí o cara começou a fazer uma chuva de perguntas e o cara disse assim mas, cara tu não toma nada de álcool tu não toma olha a pergunta dele pra mim, Marcio tu não toma nenhum escão? tu não toma nenhum escão? um escão? tu viu tu viu só a a relação dele com a bebida a intimidade mas nenhum escão? com escão, velho o cara disse o meu bocha de quem toma um escão velho eu vou tomar um escão tá louco, meu eu fiquei louco com a pergunta do cara mas as pessoas sabem sabem só não aplicam e a sua vida vai mudar quando você colocar em prática o que você sabe porque você já sabe você já sabe e muitas vezes você tá aqui nessas lives top que te mandam um monte de conhecimento com instrução pra você mudar realmente e com a direção ó, faça isso faça aquilo não é só chuva de informação tem instrução e aí você acaba fazendo o que? você acaba escutando o que você já sabia tem muita gente aqui tem uma galera fera aqui que quando a gente fala que comenta assim porra e vem um comentário super bom porque já sabe o que a gente tá falando mas tá aplicando tem que aplicar então coloque em prática o que você já sabe aprenda o que você ainda não sabe mas o grande segredo do sucesso vamos dizer assim é aplicar todos os dias todo dia top demais deixa eu fazer um comentário rápido aproveitar que a galera tá toda por aí é o seguinte nós temos um projeto muito interessante que chama-se Coach Solidário é um projeto onde todos os coaches formados ali pelo IBM e alguns outros agregados essa galera tá ofertando uma sessão gratuita pra quem quiser de graça vai lá porra tem um monte de gente passando por muitas situações adversas acima de tudo emocionalmente diante do que tá acontecendo agora seja com perdas que estão vivendo seja com esse novo formato de convivência um tanto quanto antissociável antissocial tendo que ficar trabalhando isolado convivendo o tempo inteiro com seus familiares com as pessoas que apesar de serem de serem pessoas que eles amam mas pela falta de costume desse hábito começa a aparecer todos os transtornos da relação então diversas situações sejam mentais físicas emocionais espirituais aparecem diante disso e nós temos esse projeto magnífico onde nós temos ofertando uma sessão gratuita então se você quiser vai ali na minha bio e busca lá sessão coach solidário você pode ir ali e ter uma sessão gratuita de um coach que pode te ajudar a te orientar fazer uma roda da vida fazer uma roda das emoções pra você ver como é que estão suas emoções identificar qual o seu tipo de temperamento sei lá ou seja são várias ferramentas que você pode nessa sessão ir e buscar isso e pode ser assim pra você que tá querendo trazer uma meta pode ser pra você que tá passando por uma situação adversa seja você quem for é só ir ali na minha bio dizer eu quero você vai ser encaminhado pro grupo você vai fazer sua inscrição você vai ter o direito de ter uma sessão gratuita com esses nossos coaches que são coaches solidários os coaches heróis que estão aí pra ajudar as pessoas que estão precisando se você acha assim eu tô bem eu tô fazendo atividade física assistindo o Sérgio cara tô aí com o melhor coach do mundo tá tudo certo top demais então se você conhece alguém você acha assim puta tem meu vizinho tem alguém que tá precisando disso agora vou encaminhar pra ele vou recomendar ele porra velho vai lá e faz isso se você não tá precisando e tudo bem que bom que não e se sim também tudo certo vamos lá estamos aqui pra nos ajudar mas você pode ou recomendar pra alguém ou você mesmo usufruir desse projeto culto solidário sai ali na minha bio vai lá e aproveita isso e faça parte desse projeto eu quero fazer um comentário anterior ao final fechamento que é o seguinte sobre relacionamento que eu comentei anteriormente veja bem quando eu disse você tá num relacionamento relacionamento de merda isso não quer dizer que você esteja lá ou que você tenha que terminar seu relacionamento e ir pro outro talvez você possa se fortalecer se potencializar e ajudar seu parceiro sua parceira ajudar a pessoa que está com você a melhorar entende relacionamento é isso é uma troca constante e uma possível evolução 70% das pessoas que me procuraram dizendo quero terminar meu relacionamento 70% dessas pessoas a cada 10 pessoas chegaram lá dizendo cara, eu não quero mais quero ir embora do meu relacionamento 70% continuado sabe por quê? porque muitas vezes faltava olhar pra dentro de si se autoconhecer um pouco mais e entender que se essa pessoa tá na tua vida por algum motivo é e talvez seja pra te ensinar alguma coisa então ao invés de ficar só olhando pro lado pra apontar o dedo pega essa mesma mão que aponta o dedo e estende a mão às vezes o que falta não é apontar o dedo é estender a mão pra ajudar o outro e não só pensar egoistamente no seu ponto de vista no seu cerne no seu umbigo egocentrismo é você querer ser o centro das atenções egoísmo é você estar rodando em torno de você ou seja você querer ser só pra você pensar só em você quero agradecer o Sejão por essa live foi demais Sérgio porra, tu é foda sempre é muito bom estar aqui gratidão aí do fundo do meu coração trouxe toda a tua galera pra cá é demais poder estar contigo e de novo eu digo cara quero fazer repeteco disso várias vezes acho que tu é tu é um cara que agrega pra muitas pessoas que é um cara como tu sempre fala tu é consistente o Sejão diz isso cara e é uma coisa que eu ouço com ele e como ele disse muitas vezes sei disso e também não faço mas fica aqui meu compromisso minha promessa vou colocar mais em prática esse contexto da consistência fundamentalmente aqui na internet pra levar mais esse conteúdo eu sou consistente em muitas outras áreas da minha vida mas aqui não tenho sido tanto e quero ser mais esse é o conselho que eu vou seguir do Sejão porque é uma coisa que ele fala e faz sentido se você quer ter resultado na sua vida seja em qual for a área da sua vida seja consistente e consistência não é ser o melhor no que você faz consistência é fazer continuamente o que você faz preferencialmente num processo crescente mas que se não seja consciente pelo menos que seja consistente que você tenha consistência gratidão do fundo do meu coração cara te amo demais obrigado mesmo aí do fundo do coração porque realmente esse projeto tem feito uma grande diferença quero deixar só uma dica aí depois eu vou falar com o Sérgio sobre essa pulseira tem um grande amigo meu o Fernando Becker essa pulseira é uma coisa que tem mudado muito o meu estado físico e emocional uma dorzinha aqui uma dorzinha ali ela tem me ajudado pra caralho é um negócio incrível quem tiver depois eu vou te mandar todas as dicas dela cara vou te levar todas as informações e quem quiser essa informação é só pra ajudar o meu amigo que tem feito um produto que realmente é diferente eu sempre digo cara eu não divulgo nada de ninguém porque não é uma coisa minha mas eu divulgo tudo de quem eu acredito porque eu compro as coisas que eu divulgo eu não ganho pra divulgar mas compro pra fazer essa divulgação eu não tô com isso criticando quem ganha porque eu acho que é isso mesmo cada um faz o seu business o que pode de uma forma ou de outra vai estar ajudando outras pessoas e mesmo que você ganhe pra fazer é legal que você compre primeiro então eu comprei e depois ganhei e hoje eu divulgo mas acima de tudo porque eu ganho com o produto então pulseiras aqui o Fernando até colocou aqui é pulseiras aqui cara é incrível esse negócio eu paro de usar fica uma dorzinha aqui outra lá boto passa a dor o troço é incrível é impressionante aqui eu minha esposa minha filha o Arthur quando ele deixa meu filho de um ano e sete meses quando ele deixa ele fica lá com a dele também é muito foda é coisa mais linda galera fica aí a dica galera gratidão aí do fundo do meu coração ô Marcião ô Marcião vamos só fazer um print aí vamos só fazer um print pede pra galera eu acho legal fazer um print é mas não só repostar por repostar repostar no modo 110% tá repostar no modo 110% só uma dica pra quem tá aqui e e quando faz de qualquer jeito depois fica assim poxa mas eu cito o cara e o cara nem fala de mim ah mas eu marquei lá eu não sei quem nem falou de mim porque você fez de um jeito comum se você fizer esse repost essa menção num num formato 110% eu vou querer repostar tem gente que faz o print olha só o que os caras fazem o cara faz um print o cara escreve a melhor frase que eu falei a que mais fez sentido pra ele escreve aqui tu falou que fez mais sentido pra ti em destaque bota uma musiquinha bota uns gif bota todo um negócio legal torna aquilo um atrativo pra quem tá olhando se eu tenho um instagram e o meu instagram é um instagram que é grande que tem um monte de gente eu não quero botar qualquer coisa eu quero botar lá coisas mais relevantes que sejam no modo 110% e se é isso que eu prego se é isso que eu faço eu quero que os outros façam pra mim também então quem fizer um print aí vamos embora fazer esse print e repostar no modo 110% pra que eu queira repostar pra que o Márcio queira repostar eu vou botar o braço aqui assim? tá lá olha lá olha o bracinho dele que isso hein que tríceps é esse cara pronto aí vai lá escreve escreve bota uma musiquinha bota um assunto legal muda faz no modo 110% pra que a gente reposte aqui é assim que eu reposto eu reposto quando as pessoas fazem de um jeito diferente porque só as vezes tem gente que faz o print e eu tô assim ó porra cara pra que eu vou repostar no meio de uma palavra de olho fechado não dá né faz sentido total eu não sei nem como é que tira as perguntas os comentários aqui tu sabe me dizer vou deixar relaxa você faz parte da live top vamos lá então cara eu quero fazer um comentário rapidinho que é o seguinte primeiro galera quem ainda não me segue me segue lá quem me segue ainda não segue o Sérgio não segue o Sérgio segue o Sérgio lá o cara é foda demais não é só atividade física é atividade mental é tudo o cara é animal deixa aí seu comentário aperta o coraçãozinho pra finalizar pra gente deixar bombando eu vou deixar salvo essa live eu ia deixar apenas no meu YouTube como eu tenho deixado a melhor versão mas eu vou deixar aqui pra vocês vai ficar no IGTV então eu vou deixar essa live salva sim porque o Sérgio é um cara que merece e tem feito uma grande diferença o cara é foda sempre entra com uma criança agora aí finalizou animal o cara é foda gratidão de novo aí Sérgio do fundo do coração é demais gratidão a todas as pessoas que tiveram presente conosco aqui deixa uma palavrinha aí que represente o nosso encontro de hoje aqui vai lá e deixa escrito pra nós pra que a gente possa saber que de alguma forma fizemos a diferença na sua vida gratidão do fundo do coração Sérgio finalizando com essa musiquinha pra ti aqui essa música é Eye of the Tiger boa música lá do 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 rock balboa olha aí isso aí velho tem que ser o melhor sempre e ser o melhor sempre é estar no modo 110% na sua melhor versão top demais te amo Sérgio gratidão do fundo do coração galera até mais amo vocês um abraço